Cabeleireiras da região passaram por uma capacitação sobre as principais tendências para os cabelos, promovido pela marca Luxene Brasil. O evento ocorreu em estrela. Nós estamos aqui com o evento com o Rodrigo de Alarastra. Foi um sonho dos diretores aqui do Rio Grande do Sul. Conversaram com nós da direção nacional da Luxene e a gente fez a rota da beleza. Então, juntaram algumas cidades aqui, tipo Lajado, Garibaldi, Encantado, cidades da região. E o final desse roteiro, que era a rota da beleza, seria um grande evento com uma pessoa de nome no Brasil e assim internacionalmente conhecida também. O ponto principal do evento foi a palestra com o renomado cabeleireiro Rodrigo de Alarastra, que levou um pouco da sua experiência. Então, é a minha primeira vez em estrela. Eu estou muito contente em estar aqui. Realmente, está um público maravilhoso aqui, bastante gente. E a ideia é a gente trazer cortes programados. São aqueles cortes que a gente corta o cabelo todo em 3, 4 minutos. Então, por exemplo, faço o rabo de cavalo, corto, o cabelo cai todo pronto, repicado. Repassa a base e acabou. Faço o rabo de cavalo atrás, corto, o cabelo cai um chanel de bico. Óbvio que para tudo isso existe uma técnica, existe tudo isso. E é engraçado que as pessoas falam assim, pô, mas essa cabeleireira vai me cobrar para me cortar o cabelo em 5 minutos? É, mas ela ficou 5 anos para aprender a cortar em 5 minutos. Então, tem toda uma técnica, tem todo um glamour, né? Um conhecimento, um know-how por trás para poder realmente fazer esse trabalho. E a ideia de cortar rápido não é cortar rápido por cortar rápido. É a gente conseguir fazer todo o lado psicológico de que o cabeleireiro perca mais tempo conversando com a cliente para descobrir de dentro da cliente o que realmente ela quer, o motivo pelo qual ela é loira e quer ficar com o cabelo preto, o motivo pelo qual ela está com o cabelo comprido e quer cortar um chanel. Se é realmente a beleza, se é realmente o cabelo, ou se tem alguma coisa por trás realmente que está magoando, que ela está confusa, né? Porque às vezes tem coisas que você faz no cabelo que não tem volta, né? Então, o cabeleireiro tem um lado psicólogo também? Tem muitos lados psicólogos. Tem sim, tem um lado psicólogo. Não necessariamente os psicólogos não ficam chateados com a gente, óbvio que a gente não estudou para isso. Quando a gente fala do lado psicólogo, a gente fala no sentido de conselheiro, de amigo, de dar um ombro amigo, tá ok? É esse psicólogo. Mas é óbvio, a gente tem que ter, com os anos a gente vai tendo aquela prática de entender o que a cliente quer, de não olhar, perceber a fala dela, a segurança que ela fala quando ela pede um cabelo, se ela está segura ou se ela está insegura. Rodrigo ainda apresentou dicas de qual corte fazer de acordo com o rosto e principalmente o estilo da pessoa, para permitir que o cabelo esteja sempre bonito.